a caranguejeira caranguejeira é um tipo de aranha aqui que sai muito no fim de inverno no fim do período churroso e ela é bastante avantajada olha temos pelo é a noite a iluminação não é muito boa hoje aqui o que dá pra gente gravar essa bicha é uma predadora e ela não é tercedeira na verdade ela só faz teia na casa dela ela mora em buraco dentro do cavum buraco geralmente é um alguma toca desocupada e aí ela utiliza sua toca e na boca da toca ela faz tipo um funil de seda ela tem uma presa bem grandona a frente dela aí tem uma presa bem grande se tem uma uma idéia do tamanho daqui não é das maiores não mas ela já já tem um tamanho mais ou menos de uns 8 a 10 centímetros mais ou menos só tem uma formiga lá perto do dela comigo quase nem aparece ela é um pouco grande eu não tenho como colocar nada perto dela que sem correr risco não vou querer colocar a mão não porque às vezes ela se assusta se ela se assustar ela pode dar uma uma bicada na gente e ela tem bastante veneno alguns chamam essa bicha de tarântula é que a gente chama de aranha caranguejeira deixa eu ver se eu consigo fazê-la se movimentar tem um galho aqui tá vendo aqui o tamanho dela em relação à minha mão vou pegar no galho que ela tá opa começou a correr correu lá na aproximada dela aqui pra gente ver ela direito olha bichona aí esse espelho quando ela se assusta ela solta esses pelos né se pelo aí bateu no na pessoa é terrível porque ele coça e a idéia dela é pegar o aparelho respiratório de quem está tentando atormentá-la ela ela conseguir pegar o aparelho respiratório a pessoa fica torcindo espirrando e sem ar e aí tem que deixar ela em paz né pois é a tarântula que o povo chama eu não chamo de tarântula não chama mesmo é caranguejeira a caranguejeira para nós é essa aí é isso